Maria Celular Eu já perdi a conta, estou me separando Não dá mais pra ficar com essa mulher falando Eu já perdi a conta, estou me separando Não dá mais pra ficar com essa mulher falando Maria Celular, Maria Celular Do dia e de noite ela não para de falar Maria Celular, Maria Celular Do dia e de noite ela não para de falar Maria Celular, Maria Celular Do dia e de noite ela não para de falar Com essa falação, não sei o que é que eu faço Não sei se fico aqui ou se caio em outros braços Com essa falação, não sei o que é que eu faço Não sei se fico aqui ou se caio em outros braços Maria Celular, Maria Celular Do dia e de noite ela não para de falar Maria Celular, Maria Celular Do dia e de noite ela não para de falar Maria Celular, Maria Celular Do dia e de noite ela não para de falar Maria Celular, Maria Celular Maria Celular, Maria Celular Do dia e de noite ela não para de falar Do dia e de noite ela não para de falar Maria Celular, Maria Celular Do dia e de noite ela não para de falar Ô mulher que fala, dá um tempo aí amor O dia e de noite ela não para de falar